Amigo de Janja é descoberto dentro, dentro de uma entidade pública federal e a casa caiu para a primeira dama do Brasil e é sobre isso que nós vamos falar agora. O pior de tudo, não é só ser amigo de Janja, é ser um influenciador da plataforma MindMind, a gente não sabe muito bem qual é o intuito, se é irlandês ou se é inglês aí que eles estão tentando usar, mas o fato é que esta plataforma é a plataforma de onde todo o escândalo, a tristeza, a tragédia da morte de Jéssica, daquela menina que foi vítima de um fake news por essas plataformas da página Choquei. Então eu vou contar para você isso agora e você já compartilha muito porque a corda vai arrebentar para o lado da Janja, sim, está sendo descoberto, está sendo tudo trazido à luz. Após a morte de Jéssica, a empresa Mind8 fez questão de divulgar uma nota oficial afirmando não ter relação com a página Choquei, que por seu grande número de seguidores engajados, foi a principal responsabilizada pela difamação que culminou no suicídio da jovem. A empresa Brasil de Comunicação, EBC, uma entidade pública federal, contratou no final do ano passado o influenciador digital Murilo Ribeiro Pereira, o MUCA, amigo da primeira dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, o influenciador também é agenciado pela plataforma Mind, ou Mind, responsável por páginas como Choquei, Garotix, do blog Fofoquei, Alfinetei, dentre outras, que resultou na morte trágica de Jéssica Vitória Caneto. MUCA foi contratado pela gestão de Lula em 21 de setembro de 2023 e, de acordo com o Globo, atua como gerente de pauta, gerente de pauta no setor de variedades estatal. Gente, é muito sério o que está acontecendo e alguém, e alguém precisa denunciar imediatamente, imediatamente, e você que está aqui nos acompanhando, você que está ouvindo esta live, você, quero convocar, né, quero pedir pra você já começar a dar a sua opinião sobre este assunto, é gravíssimo e a gente tem que compartilhar agora, porque o Brasil precisa viver um tempo de justiça. Gente, é tanto escândalo, é tanta sujeira vindo à tona, é tanta manipulação, e infelizmente não temos visto a justiça. Por isso que nós, como brasileiros, precisamos orar, clamar e buscar a presença de Deus, a vontade de Deus pra esta nação, pra que possamos ver acontecer o que é justo nesse país. O influenciador, com mais de 245 mil seguidores nas redes sociais, recebe quase 18 mil reais na entidade, e ocupa o lugar do publicitário Jefferson Monteiro, criador do perfil Dilma Bolada. A contratação de MUCA foi assinada por Jean Lima, presidente da EBC, e publicada no Diário Oficial da União. MUCA, inclusive, trabalhou por 20 anos no canal fundado pelo Ministério da Educação, a TV Escola. A amizade com a primeira-dama se deu quando Janja o convidou, juntamente com outros influenciadores, para dois encontros presenciais. Após ter consolidado sua afinidade com Janja, o influenciador tornou-se seu defensor em ocasiões propícias. Em 11 de dezembro de 2023, data em que a Janja foi alvo de invasão cibernética, ou suposta invasão cibernética, MUCA solidarizou-se com a amiga primeira-dama, vítima desse ataque absurdo, segundo a fala dele. Poucos meses antes, o influenciador já havia classificado a petista como uma mulher antenada, interessada nas questões do país e empenhada em tudo aquilo que realmente interessa. E aí, é onde você dá a sua opinião, é onde você fala aqui com a gente, é onde você dá aqui uma mensagem mesmo diante dessa situação, mas também compartilha e compartilha muito. O amigo de Janja foi contratado por uma entidade pública, é isso mesmo. Tá recebendo o seu e o meu dinheiro trabalhando na era petista de 2023, 2024. Tudo isso graças a estar ali lado a lado com a primeira-dama do Brasil. E você deixa o seu comentário e compartilha muito. É importante, é importante o Brasil ficar sabendo, é importante o Brasil denunciar com toda certeza.